Olá, boa noite a todas e todos. Mais um webinar da série de paisagem ecológico, falando de soluções baseadas na natureza. Hoje a gente tem um convidado super especial, mas antes vou fazer minhas declarações oficiais, que está sendo gravado, esses vídeos estão subindo para o nosso canal no YouTube. Nunca aparece ninguém, mas se você tiver algum incômodo em aparecer, desligue a sua câmera, mas por favor, se você não tiver incômodo, deixe a sua câmera ligada, porque é muito melhor a gente ficar se olhando. E já tem várias habituais aqui, já vejo pessoas que frequentam toda semana o webinar. Muito obrigado por estar junto conosco nessa rede. Essa série de webinar está sendo organizada pela Pós-Graduação em Paisismo Ecológico da PUC-Rio. Estamos lançando uma nova turma esse semestre, já está aberto, vou passar o link durante nossa conversa. Juntamos mais de seis departamentos da Faculdade da PUC-Rio e temos professores das federais e professores convidados também, professores internacionais. Estamos muito orgulhosos desse projeto que montamos juntos, Ceci e eu, a quarta turma. E vai ser completamente online dessa vez, a gente está montando uma metodologia pedagógica baseada em interatividade, muita prática, aulas de 40 minutos, com bastante troca de saberes. Então, a gente espera que vocês gostem e que vocês participem todos. Hoje a gente recebe o Pablo, que é um grande amigo de muito tempo, que vai falar hoje de Paísismo Co-Creativo, é um dos fortes do escritório. Um dos fortes, porque tem muitos fortes, é um escritório que tem várias faces, vamos dizer assim, mas hoje a gente vai focar só no Paísismo Co-Creativo. Eu não estou vendo a Cecília aqui, não sei se onde você está. Já voltei, já voltei, está caindo, mas já estou aqui de novo. Cecília, pode falar. E tem mais uma coisa só para acabar, vocês vão receber um link para preencher. Mas, de qualquer forma, não deixem esse costume também de se apresentar, é muito legal antes de saber quem está vendo junto com a gente esse webinar. Mas, para tirar o certificado, vai passar um link, é só preencher o link na hora, é muito simples, é pouca coisa para poder tirar o certificado. Muito obrigado, Cecília. Gente, boa noite. É, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente agora está partindo aí para a reta final dos nossos webinários, com uma estrela aí. Eu acho que o brilho do Pablo é incrível, e ele vai trazer esse brilho para, mais um brilho, né? Acho que a gente está convidando pessoas assim que eu acho todas super inspiradoras. E o Pablo vai trazer as experiências dele, de trabalhar com as pessoas, né? Então, transformar as paisagens urbanas com as pessoas. Eu acho que isso daí é um tema apaixonante, porque a gente não consegue fazer transformações se a gente não estiver junto com as pessoas do lugar. Então, eu acho que é uma honra aí. Obrigada, Pablo, por estar aqui com a gente. Eu sei que é aí onde você está. Está muito, muito tarde, né? Por estar na caverna, né? Mas é uma honra ter você aqui. Está contigo. Boa noite, para quem é de boa noite, bom dia, para quem é de bom dia. Eu estou aqui na Ile do Leron, do outro lado do Atlântico, e agradecendo muito a Cecília e ao Pierre por essa incrível super produção transatlântica. e vou dividir com vocês um pouco das nossas experiências nessa maravilhosa e, às vezes, difícil profissão do paisagista. A criação coletiva da paisagem é um tema, é uma convicção que anima o nosso estúdio Coloco, o ateliê Coloco, que está festejando já mais de 20 anos. e nós sempre tivemos essa ideia que a paisagem é uma criação coletiva, não só dos humanos, mas de muitas, muitas, muitas formas de vida que contribuem segundo processos que vamos descobrindo à medida que a ciência, que a técnica, que a arte, que a poesia nos dão uma visão mais completa do que está acontecendo no nosso redor, que chamamos meio ambiente, que chamamos mundo, que chamamos paisagem. E este momento que estamos todos vivendo é um momento agitado, é um momento preocupante, é um momento de protestas, é um momento de angústias, é um momento de fortes convicções de um lado ou de outro, aliás, de vários lados. É difícil reconhecer ainda uma reta do progresso que iria em uma direção condividida pela maioria dos humanos. Essa foto que escolhi aqui é de uma manifestação para o meio ambiente que os jovens estudantes na Europa estão levando com a figura tutelar da Greta Thunberg com as greves das sextas-feiras, em que os estudantes não vão à escola e vão na rua manifestar, defender o direito que eles reclamam para ter um mundo que seja tão fértil, tão cheio de possibilidades como o que eles estimam merecer. E essas imagens se encontram um pouco em todo ao redor do mundo, em vários países, várias línguas, mas essa energia da juventude para cambiar o mundo que parece que ainda existe, que ainda está viva e forte, é muito importante para continuar esse movimento que é a paisagem. Eu gosto de definir a paisagem como a secção do túnel do tempo, a paisagem não é uma coisa fixa, não é uma fotografia, não é um desenho, não é uma vista, é um movimento, é um dever das coisas. Estes últimos tempos nos ensinam também a considerar um pouco o que é o mundo vivo e como o entendemos, como o compreendemos. não é raro discutir com pessoas e se dar conta que eles acham que tem um vírus só, que é uma coisa terrível e que está atingindo eles. Nós temos no nosso corpo mil vezes mais vírus que células humanas. Temos cem vezes mais bactérias que células humanas. o nosso corpo, esse sujeito cartesiano, na verdade, é feito de toda uma série de seres vivos minúsculos que no longo do tempo se foram juntando no que hoje definimos como ser humano. e hoje com a tecnologia, com várias técnicas que permitem ou de modificar o patrimônio biológico ou de acrescentá-lo com tecnologias, o próprio conceito de ser humano está em um movimento de grande câmbio. Então, com esse contexto, os convido para visitar um pouco esta nova época que os científicos hoje em dia se acordam a chamar antropoceno. O que é o antropoceno? É um monte de coisas, mas principalmente é a capacidade das atividades humanas de mudar o nosso ambiente de maneira tão importante quanto em terras eras geológicas. O conteúdo da atmosfera, dos oceanos, a quantidade, a qualidade da biodiversidade estão sendo afetados em medidas até agora desconhecidas para nós e tudo isso traz grande cambiamento, grande responsabilidade. Esse aqui é o meu filho que vem me dar o beijo de boa noite. Essa é uma das nossas responsabilidades. Eu continuo a minha conferência, ok? Essa é a joia do direto, como se chama. Estamos em casa. Então, esta mapa aqui é um mapa muito interessante que mostra a posição virtual das cidades da Europa num continente definido pela evolução das temperaturas. E podemos ver que Barcelona se encontraria em 2100 na posição mais ou menos da Angélia, Paris e Marsella na Andalucía, Viena na parte de Madrid. Então, esse cambiamento das temperaturas, esse cambio climático a partir das temperaturas é o que mais nos atinge, o que talvez fez o maior caminho na mídia para dar conta de tudo que está mudando neste momento. Mas a acidez dos oceanos ou a diversidade dos hábitos das diferentes espécies, muitas coisas estão mudando muito rápido. Então, o que isso tem a ver com a nossa prática de paisagistas? Nós que trabalhamos com seres vivos, com os vegetais, estamos obrigados a considerar o tempo em uma dimensão relativamente grande. 100, 200, 300 anos, as árvores crescem lentamente e nós temos que adequar com essa compressão que elas têm do tempo. Mesmo se muitas vezes gostaríamos de vê-las crescer em poucos dias para gerar grandes eventos de impacto mediático, a vida ainda não funciona assim e não responde a esses tempos. Então, nós temos que ter essa visão no tempo longo e aceitar que muitas vezes o resultado do nosso trabalho só vai ser visível em muitos anos. Então, essa é uma grande modéstia que a nossa prática, a profissão, nos ensina. Uma coisa muito importante para trabalhar, para cocriar, para trabalhar juntos com quem vive nos lugares em que fazemos projetos, fazemos intervenções, fazemos jardins, é a imersão, o que nós chamamos de imersão, que consiste em frequentar fisicamente o lugar, frequentá-lo assiduamente, frequentá-lo em várias modalidades, nós usamos várias missões de exploração do campo, que tem vários enfoques, mas basicamente tudo que é o patrimônio relacional de um lugar, quem se dá com quem, as amizades, as inimizades, conflitos, colaborações, tudo o que faz a densidade da relação no lugar. A segunda se interessa mais pelas condições ecológicas do lugar, a diversidade, a presença da água, do vento, da luz, todas as condições que permitem o desenvolvimento das comunidades vegetais e animais que habitam o lugar. E gostamos também de trabalhar no lado simbólico. Achamos que a paisagem é um patrimônio poético. Ela é um patrimônio poético e ela é irreductível a dados científicos. Podemos juntar todos os dados que queremos sobre o lugar, não conseguiremos descrever através deles a paisagem. a paisagem precisa de algo mais que chamamos frequentemente geopoética e que é esse invisível, esse algo mais que um lugar tem, que faz a magia, que faz o afeto que desenvolvemos por ele, o ódio que desenvolvemos por ele e essa parte nos parece muito, muito importante de estudar através de diferentes ferramentas, diferentes movimentos eu vou tentar mostrá-los. Quando se está no campo com as pessoas, várias configurações, várias práticas onde a palavra ou intercâmbio ou o fato de recorrer juntos o terreno cria possibilidades, abre possibilidades. e aos poucos cada um vai trazendo algo, vai trazendo algo para essa obra que está por começar. Nós gostamos de chamar esse trabalho convinte a obra. Fora das terminologias, está começando a chuver aqui, fora das terminologias técnicas de co-concepção, co-construção, participação, nós gostamos de fazer a declaração que o que estamos empreendendo juntos é uma obra, que essa obra seja uma obra de arte de tal ou tal tipo, já faz parte da discussão que vamos ter juntos nesse processo e essa declaração aqui, não sei se estão ouvindo, mas está se levantando uma tempestade, o vento está aqui. É uma imersão na paisagem, né? imersão na paisagem. Então, várias ferramentas, vários tipos de representações do território nos servem para começar a captar essa experiência do lugar que é o... Ah, vou ter que morar de lugar. Bom, podemos ver aqui a imersão na paisagem feita com muita sinceridade. Esse é surreal, não tem nada de ficção. ok. Então, isso. Desculpe. Então, essa metodologia, ela é feita para trazer as forças que constituem a dinâmica de câmbio de um território, trazê-las para dentro do território. Muitas decisões importantes, muitas leis, muitos financiamentos, muitas alianças, muitos pactos são feitos em escritórios do próprio cabo que é objeto do trabalho. Nós tentamos, através dessa metodologia que um jornalista amigo chamou de lúdico, crítica, nós tentamos trazer os atores para dentro do território, porque quando se está num lugar assistente, as condições dele se conversa fora da zona de segurança do próprio escritório, se pensa de maneira diferente e se aproxima ao campo de acção. o trabalho de campo revela que o espaço não é um cadastro, não é uma projeção cartográfica, ele é muito mais complexo e feito de densidades diferentes, de intensidades diferentes, de espaços de relação, de intensidades de vida, intensidades biológicas muito diferentes e para isso ainda não temos uma só representação clara, mas a maneira de representar o território é uma pesquisa permanente que faz parte do nosso trabalho. Nós buscamos os atratores, os filamentos, os arquipélagos, todas as características do território e tentamos constituir diferentes mapas para render, para dar essa compreensão do território compartilhada entre todos os que vão participar da ação. Então, às vezes, inclusive, esses mapas são o que resta de estudos longos, porque não é raro que os estudos de paisagismo, urbanismo, projeções, terminam em gavetas muito bem cuidadas, no máximo em algum PDF que esclarecidos funcionários ou inspirados de estudantes vão compartilhar em algum momento. Então, é importante cuidar muito desses documentos, porque não é raro que vários anos depois, quando uma pensa que todo esse estudo não serviu para nada, de repente ressorge uma dessas cartografias em alguma reunião onde se decidem coisas importantes. Então, tem que aceitar esse feito de uma certa modéstia na nossa produção, mas, ao mesmo tempo, a ideia que é necessário tentar registrar toda a experiência, todo o conhecimento que podemos juntar de diferentes expertos, de diferentes praticantes do território. Essa aqui é uma versão do que nós chamamos mapa do bem comum, que é essa tentativa de colocar uma representação do espaço e uma representação do tempo com seus vários ritmos, juntos, como plano de negociação, plano de trabalho, e é importante que essa representação possa servir para as diferentes negociações, discussões, e nós colocamos uma só condição de que esses mapas do bem comum têm que ter uma data de validade. Pensamos que é muito importante que o projeto de paisagem seja revisto periodicamente segundo os ciclos da natureza, cada estação, cada ano, cada ciclo de anos, isso pode sempre variar, mas é importante que um projeto não seja entendido como uma coisa definitiva, uma coisa formal, que tem que ser levada a essa precisa forma, mais como uma dinâmica que considera diferentes fatores, sempre a favor da fertilidade, sempre a favor da diversidade da vida, e é importante então que esse documento seja sempre atualizado, sempre criticado, o que não é o que aprendemos muitas vezes na nossa carreira, que a nossa ideia, a nossa inspiração e a nossa resposta formal tem que ser implementada tal qual, é uma maneira diferente de entender o processo de vir da paisagem. Nós procuramos essas diversas formas de representar o tempo, de representar os diferentes tempos, de representar as ressonâncias dos tempos, esse é um documento, por exemplo, que fizemos em Bordeaux para um estudo em 2012, onde representamos das maréas, os ciclos da lua, as migrações das diferentes espécies de animais que frequentam os espaços e em função dessas ressonâncias procuramos achar o momento oportuno para a ação. O momento oportuno para a ação é o momento onde um investimento mínimo de energia produz um efeito máximo de cambiamento. e então assim aos poucos procuramos que talvez pequenas intervenções feitas com uma estratégia temporal certa possam produzir grandes cambios. Então, esse convite à obra vou mostrar para vocês como ele pode se desenvolver em diferentes contextos. Essa aqui é a poeticamente denominada zona de extensão norte a Panerma, Zena. Depois da guerra, a cidade bombardeada necessitava de casas populares, aqui o arquiteto Vittorio Gregotti desenhou 80 mil habitações construídas há poucos anos que foram ocupadas antes de ser terminadas e hoje são consideradas como um lugar infrequentável domínio da máfia e do do poder paralelo onde absolutamente nada é possível. Obviamente, quando os comissários da exposição, os curadores da exposição nos chamaram para escolher o lugar de intervenção para essa Bienal manifesta, nós apaixonamos por esse lugar e as pessoas que o habitam. começamos a trazer essa ideia do convite à obra. Devo dizer que pouca fé foi dada ao projeto nos primeiros tempos e os oráculos de incêndio, destrução da nossa obra foram muitos. Mas, trabalhando com as associações do bairro, com as pessoas que vivem nos apartamentos em torno, conseguimos primeiro limpar o terreno que se era tornado um cimentério de máquinas de lavar roupa e outras lixos inúteis em uma área pouco a pouco mais ou menos fértil. Com as crianças é difícil trabalhar, mas é muito importante fazê-lo porque o que uma criança pode entender, pode receber e pode ainda mudar na sua relação com o mundo é muito grande. E por isso, nós sempre fazemos o esforço de incluí-los no projeto, confiamos neles de usar as ferramentas e a cuidar das árvores e das plantas. aos poucos esse terreno abandonado ao lixo começou a se tornar um jardim e incríveis encontros se produziram entre curadoras centros de arte vanguardistas de Tóquio encontravam as pessoas apenas saídas de prisão nesse lugar. E aos poucos o jardim ia tomando forma. Nesse processo nós consideramos que a forma é secundária. não é sem importância mas é secundária. A forma é resultado das possibilidades é resultado das quantidades de materiais que se podem obter é resultado dos processos de trabalho coletivo que não são deixados completamente a sorte mas que são abertos a todo tipo de encontros felizes câmbios de rota é talvez a parte mais difícil de descrever em termos científicos do nosso trabalho porque não tem uma receita que vale sempre não tem não tem uma metodologia a seguir passo a passo mas é um bom senso é uma uma vontade de escutar o outro e de tentar ver o que o que podemos fazer juntos e como podemos fazê-lo eu gosto muito dessa dessa imagem que é a nossa versão da balsa da medusa o famoso quadro de Jericho que é um naufrágio famoso no século 19 que foi relatado nos jornais porque os náufragos tinham sobrevivido comendo-se uns aos outros uma história terrível mas nesse caso esse barco é a maior testemunha do sucesso do projeto que nós tivemos porque esse barco estava no estacionamento atrás junto aos carros e nós perguntamos várias vezes de quem é esse barco gostaríamos de usá-lo talvez no jardim e a resposta que nos era feita era sempre não esse barco esquece esse barco não e um dia entre duas viagens porque esse jardim foi feito ao longo de oito meses então tivemos várias sessões de trabalho nos chega uma foto com o barco dentro do jardim e então esse dia nós entendemos que as pessoas do bairro por algum mecanismo que é inútil perguntar exatamente qual foi mas eles tinham se tornado os autores desse jardim então para nós é uma imagem muito significativa e aos pouquinhos o resultado vem chegando vem chegando as plantas vão crescendo as pessoas vão aprendendo a cuidar do jardim vão sujando vão limpando vão quebrando vão refazendo e essa talvez é a parte mais importante para nós do trabalho é que é a comunidade de pessoas jardineiros de seres humanos envolvidos com as outras formas de vida numa relação de cuidado recíproco talvez porque não é errado pensar que as plantas e as árvores também cuidam de nós e então essa pode ser talvez uma forma para a famosa resiliência que estamos todos procurando em frente aos cambiamentos preocupantes do nosso mundo constituir refúgios e multiplicar oportunidades então a ideia de essa figura inspirada da trinácria siciliana é a figura que escolhemos para dar essa ideia que a partir desse jardim podiam se constituir tantos outros e que as pessoas que tinham aprendido que tinham praticado nesse projeto podiam também a sua vez começar outros esse aqui é um projeto onde se junta uma estratégia metropolitana de acompanhamento dos espaços naturais com o convite à obra é um projeto que fizemos durante três anos para a cidade de Côte-Bevois na periferia de Paris e onde o responsável dos espaços das áreas verdes da cidade era também o diretor da rede nacional dos diretores de áreas verdes das cidades francesas e ele aceitou abrir para nós o documento de gestão dos recursos humanos da cidade e nós propusimos de fazer juntos o exercício de ver como podíamos com esses mesmos recursos sem gastar mais o que estávamos gastando o que estava no orçamento da cidade como podíamos agir em favor da biodiversidade em favor da natureza e fizemos um trabalho de analisar as operações de manutenção como era feita a limpeza as datas em quais eram feitas as operações e como se podiam adaptar os ciclos naturais das diferentes comunidades vegetais um trabalho que esse documento dá para ver a parte mais administrativa que é muito importante também nesse tipo de trabalho não só a parte talvez mais divertida mas a parte também necessária e importante e nós incluímos o convinte à obra como uma das modalidades de ação dentro desse panorama dos recursos que a cidade dedicava à gestão das áreas reales e fizemos três ou quatro projetos durante o nosso trabalho de acompanhamento e deixamos também um manual para que esse tipo de operações pudessem continuarem a ser feitas como parte do plano de gestão da cidade não é só uma obra de artistas com uma firma para uma bienal legal mas é também a ideia de transmitir essa modalidade de ação para os funcionários públicos para os serviços técnicos das cidades que eles também se divertiram muito mais aprenderam muito mais e teceram relações muito melhores com os vizinhos de maneira que agora muitas coisas que antes se resolviam com cartas iradas aos serviços públicos agora se resolvem com telefone de pessoas que se conheceram fazendo juntos o jato interessante este jardim que criamos numa rua de serviço para os bombeiros e que da parte atrás da grade tem uma escola e vocês sabem que em Paris tivemos uma série de eventos que levaram a uma lei que proíbe o estacionamento em volta dos edifícios públicos especialmente das escolas e com a equipe do projeto convencemos as autoridades que um jardim podia ser considerado como um dispositivo anti estacionamento então isso que vocês estão vendo aqui além de ser um jardim é um dispositivo anti estacionamento o evento da o qual estava contando para vocês foi o os atentados terroristas que tivemos em 2015 que mudaram a consciência que as pessoas têm do espaço público do que pode acontecer numa cidade do risco da importância de se cuidar um aos outros e a importância de ter espaços de expressão essa foto fez várias vezes a volta ao mundo depois do atentado do charlie e essa mesma praça plaza de la nação é uma praça que tivemos a oportunidade de trabalhar Gosto dessa frase que o meu alter ego Fernão Pessola escreveu num livro que até hoje só está publicado em italiano e se chama Poética de la Zappa mas gosto dessa ideia que o bem comum não é o status que pode se declarar com papel mas é uma performance coletiva que se faz juntos e esse é o painel do concurso com quem vencemos esse projeto e que mostra um resumo metodológico de como pensava mostrar nessa praça então o processo é bastante longo mas principalmente uma série de prefigurações de protótipos permitiu aos poucos testar diversas situações na praça reduzir o espaço para automóvel de oito pistas para quatro pistas e ampliamos o centro da praça com a ajuda de quatrocentos voluntários através de uma operação que chamamos Demolition Party convidamos os parisienses aliás isso foi bem antes dos coletes amarelos que nos roubaram a ideia do então é divertido rever essas fotos depois do que a história nos mostrou mas foram 42 toneladas de asfalto e cimento tiradas e mil plantas que foram plantadas com quero mostrar isso para vocês porque é muito legal inventamos uma uma sinalização botânica adaptada a configuração do lugar e a linguagem do espaço público do espaço da estrada ativei ok então esse é o resultado do plano que foi que foi construído porque depois de todas essas prefigurações depois de todos esses protótipos provas a certo momento uma obra de redes viais de redes urbanas não é uma brincadeira de fazer com os habitantes pelo menos assim se pensa em termos técnicos então a certo ponto o projeto também tem que ser consolidado como uma uma projeto capaz de seguir os processos as regras da arte como são justamente chamados e então esse é um período é um período delicado porque a obra pública não é sempre um momento muito glamour não é não é um momento de imagens muito sexy do lugar então depois de toda essa dinâmica de condivisão passa-se um ano onde a praça parece um campo de batalha só com tratores e pás mecânicas e essa é uma parte que devemos considerar sobre a qual aprendemos que temos que aprender a seguir acompanhar e a manter vivo o espírito de fazer juntos e hoje essa praça está terminada está faz parte já da nova paisagem de Paris e ela é um sucesso em termos de frequentação tem muita gente usando os novos espaços e estamos felizes do resultado que deu esse processo e pensamos que realmente é uma modalidade nova que tem futuro para repensar e redesenhar os espaços públicos inclusive em zonas patrimoniais da cidade como essa plaza da nação que é uma coisa que até agora não tínhamos tido oportunidade de fazer um pequeno detalhe é que essa obra custou por metro quadrado 12 vezes menos que a plaza de la república que é um outro projeto que talvez vocês conhecem então do ponto de vista econômico trabalhar mais com as pessoas e trabalhar mais com protótipos trabalhar mais com intercâmbio de ideias com a expertise dos usuários no final das contas acaba sendo mais barato que construir com grandes esforços dispositivos que talvez imaginamos um pouco rapidamente no fundo dos nossos escritórios e que merecem talvez ser confrontados com o terreno de maneira experimental antes de ser reproduzidos em grande escala hoje esta praça se tornou de novo um espaço de expressão popular e estamos felizes também que essa função tão importante na sociedade seja de novo presente nessa praça uma pequena data para alertar os jovens paisagistas os demógrafos se acordam na projeção no crescimento da população em 2050 seriam provavelmente nove bilhões e meio de pessoas no nosso planeta o que quer dizer que o equivalente de três mil cidades e um milhão de habitantes devem ser construídas nos próximos 30 anos então tem bastante pra fazer quem diz que não tem trabalho pra paisagista está errado talvez não tem dinheiro mas trabalho tem e bastante finalmente queria mostrar como aproximamos esse projeto de remodelação dos Champs-Élysées que é uma das avenidas mais famosas do mundo aqui é um projeto que está ainda em exposição no pavião de la Parçal em Paris se bem que hoje visitar uma exposição não é tão fácil como foi em outros momentos mas queria mostrar para vocês como aproximamos esse projeto com a compreensão das redes ecológicas urbanas com as diferentes permeabilidades do tecido urbano e a tentativa de uma compreensão de como esse projeto podia contribuir criar continuidades criar ilhas criar refúgios dentro de um tecido urbano já muito constituído e muito histórico nós começamos o pensamento sobre esse projeto a partir da renovação das comunidades vegetais o engenheiro Alphand que foi talvez o paisagista mais importante da cidade de paris ele era o assistente o colega do baron Osman quando foi refeito o plano da cidade entre 1870 e até 1900 1900 quando Osman caiu desgraça o Alphand foi também o diretor da exposição mundial em Paris e ele foi um ardente defensor da Torre Eiffel mas hoje em dia a compreensão que os serviços técnicos tem do patrimônio é uma compreensão muito fixa tem que respeitar a forma tem que respeitar o desenho tem que respeitar uma visão do patrimônio como como a congelação do que foi feito na época coisa que se para um edifício pode ter uma pertinência para um jardim é completamente fora da realidade enquanto a que os seres vivos as plantas não param de crescer e nunca vão estar de acordo para manter uma forma pensada como original aliás esses grandes jardineiros tinham ao mesmo tempo que feito o desenho novo para a cidade de Paris aberto o maior viveiro do mundo feito expedições no mundo inteiro para trazer novas árvores novas plantas estudar essas plantas testá-las o famoso jardim da aclimatação então para nós a fidelidade e o espírito desses grandes criadores foi mais tentar compreender como podíamos melhorar a resiliência dessas plantações porque hoje em Paris nessa zona temperada do planeta temos toda uma série de árvores que estão chegando que estão ficando fora da amplitude biológica que eles têm porque a temperatura está aumentando porque a quantidade de água não é a mesma não é distribuída igualmente durante o ano então renovar a paleta digital é um trabalho importante para o futuro o que nós vamos plantar hoje com as plantações que vamos renovar elas têm que ser adaptadas aos próximos 50 100 200 anos e hoje quem sabe o que vai ser o clima daqui a esses horizontes então fizemos uma pesquisa importante sobre qual seria a super árvore que poderia resistir a todos esses estresses aliás em grande parte desconhecidos ainda e que poderia resolver esse problema de que árvore poderia sobreviver nesse contexto e quanto mais estudávamos mais nos demos conta que o o fator de resiliência ele é a colaboração entre as espécies muito mais que um super indivíduo clonado que seria o super herói da película na natureza o super herói não existe é é uma é uma resiliência que funciona especialmente pela relação que os sistemas racionários os sistemas micológicos os filamentos os fungos crescem entre eles e essa colaboração permite o conjunto da comunidade vegetal sobreviver e prosperar em condições que cada um desses indivíduos isolados não conseguiria superar e isso é é uma conclusão muito importante e é uma uma dos maiores campos de pesquisa e de aprofundamento da compreensão das comunidades vegetais é que o que nós vemos delas o que nós consideramos como sujeitos como indivíduos vegetais na verdade não tem muito sentido as árvores não tem órgãos isso vocês sabem né e a noção de de indivíduo a noção de 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 pessoa de que nós tendemos a projetar como com o nosso espírito humano obrigatoriamente antropocêntrico não funciona muito bem na natureza e a partir dessa reflexão nós começamos a trabalhar sobre o substrato que substrato permitiria o desenvolvimento das raízes das comunidades de raízes e a partir da conquista de novos espaços de solo tentamos propor uma nova ocupação do espaço disponível ampliando todas as zonas neopadas árvores conectando entre elas fizemos a proposta radical de considerar que as redes devem ser fechadas em condutos próprios e deixar todo o resto de espaço livre para as raízes hoje nas cidades europeias nos modelos de cidades que estão se vendendo no mundo inteiro com o conceito da smart city as árvores são colocadas em pequenos cubos de terra de 3, 4 metros cúbicos e todo o resto do espaço considerado como espaço para cabos e outro tipo de tubos diversos isso teria que ser radicalmente mudado e a partir dessas condições de vida para as plantas novos espaços onde os usos vêm se adaptar às áreas que são pensadas para o desenvolvimento das comunidades vegetais então isso conduz a novas formas novos desenhos ainda está em discussão se espaços patrimonais que foram pensados de maneira totalmente mineral merecem ou não ou podem ou não ser plantados como como diz uma pessoa presente nessas reuniões 42,6 graus no verão em Paris convence qualquer um que a vegetarização é uma boa ideia então essas são as imagens que fabricamos junto com os arquitetos do estúdio PCA para repensar essa grande avenida interessante que esse projeto é um projeto que foi lançado pela associação dos comerciantes do Champs-Élysées e não pela cidade e um debate está se colocando sobre a base desse trabalho para para fechar essa sequência queria dividir com vocês essa grande ânsia essa grande preocupação mas essa grande esperança também que que tenho quando 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 de olhar para para o longe para o que vem para o que está vindo às vezes a grande velocidade e retomo mais uma vez uma frase de Fernão que diz que quando não sabemos muito bem para onde estamos indo é sábio deixar jardins por onde passamos obrigado e estou disponível para algumas intercâmbio de ideias muito obrigado Pablo fantástica apresentação muito bom muito bom mesmo fiquei preocupado de você de repente cair de sono no meio da apresentação porque já está meia noite e meia para você não mas estou animado estou animado muito interessante esse cruzamento eu acho que tem todo mundo um pouco ali ainda processando tantas informações tantos sentimentos que vem passando eu acho que uma coisa que me marcou muito na tua fala é a forma secundária eu acho que isso aqui foi algo que me o quanto o processo ele mais importante do que justamente esse apego e a gente vem de uma certa escola de composição onde a gente olha para aquele masterplan aquela planta baixa e aí está muito bonito mas aquilo é uma coisa tão abstrata ninguém vê aquilo ali que está ali sou arquiteto e aí acho que tem um certo narcisismo ali eu acho que assim tua fala que a forma secundária é muito importante porque aquilo ali a gente está falando de apropriação de como colocar não eu acho que isso aqui é acho muito rico e a gente viu uma paleta de maneira de colocar isso aí eu tenho perguntas aí para fazer não sei Cecília se você quer colocar alguma coisa aí a respeito do ai Pabllo fiquei muito emocionada muito legal assim eu acho que você traz aí um olhar muito muito não só um olhar uma ação um projeto ação não é um projeto de de enfim de antigamente era projeto mas de computador né você traz um projeto ação onde não só ele nasce junto com as pessoas nasce junto com o lugar mas ele é transformado ao longo do tempo então essa dinâmica da paisagem esse processo eu acho que é muito fundamental essa compreensão né que é aquela compreensão de que o jardim ele é concebido e depois ele é podado até para sempre para eles manter aquela forma né é uma coisa assim completamente hoje assim nonsense né não dá pra continuar pensando desconectado dessa dessa rede de vida que é qualquer área verde na cidade deveria ser né e uma coisa que eu pensei bastante né é como você começa falando da cooperação entre as pessoas né como vocês chamam até as pessoas do da manutenção dos jardins lá de Paris é para trabalhar junto né que você acaba educando as pessoas você acaba fazendo uma cultura nova mas a hora que você entra também com a cooperação biótica né dessas comunidades que são criadas nos projetos que são criados por uma por uma comunidade humana né então como há essa interação e como isso fica rico né e como isso está transformando paisagens histórias assim de patrimônio mundial né e realmente é uma coisa assim muito muito urgente que a gente mude esse olhar né a gente tem esses desafios gigantescos que a gente está quando você começa falando lá da da das nossas bactérias né dos vírus né que o corona é mais um deles mas que ele está mantendo a gente todo mundo isolado né mais ou menos botando a gente na prisão loucos para ir para uma área pública né e na hora que a gente chegar nesses jardins né nesses espaços públicos que na verdade deveriam conformar a forma urbana né a gente vai ter esse momento de cooperação enfim é mais valorizar mais né então acho muito emocionante eu vi algumas perguntas aí PRC anotou para a gente começar a falar abordar isso eu posso eu posso já pode tudo posso dar já uma 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 um par de elementos mais sobre sobre a questão da forma que eu acho muito muito importante hoje porque a nossa a nossa formação de paisagistas de urbanistas ela ela é muito impregnada de uma cultura arquitetônica de uma de uma cultura do da composição formal da compreensão do vegetal como um elemento formal a mais do vocabulário da composição da paisagem urbana e isso é ainda mais acentuado agora com a chegada do BIM nos projetos urbanos né cada cada elemento é considerado como uma peça de catálogo que tem uma codificação que é tudo igual e que já está já está pronto para entrar no todo o processo todo o pipe do quadro excel do orçamento então um plátano se torna um elemento de catálogo e eu acho que é muito importante para nós paisagistas defender uma visão paralela uma visão holística uma visão poética que tem que ser muito potente para contrabalançar essa dinâmica da eficiência estadística da eficiência técnica da industrialização e é muito importante porque a vida a natureza não não funciona segundo essas regras mas a nossa sociedade está se tornando cada vez mais potente cada vez mais rápida cada vez mais eficiente para desenvolver o mundo segundo essa lógica industrial e é muito importante salvar alguns espaços nas nossas cidades mas também nas nossas mentes para cultivar algo mais porque senão essa lógica da eficiência da indústria ela acaba matando uma das coisas mais preciosas que nós temos que é esse território dos sonhos esse território do 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 mistério esse esse território que faz também a poesia das nossas cidades sem a qual moraríamos em lugares parecidos a campos militares ou a prisões e toda essa essa cultura que eu gosto de defender de ajudar a crescer e de condividir com as pessoas ela faz parte também do patrimônio da cidade do patrimônio do mundo e é muito importante transmiti-la e deixar espaço para criá-la ela não é não é tão fácil de transmitir como a cultura técnica onde tem uma verdade em números que não tem discussão é um território muito mais aberto muito mais ambíguo mas é por isso que é importante trabalhá-lo cultivá-lo criticá-lo e fazer provas com com modéstia e com com disposição a mudar mas é um território definitivamente muito muito importante para nós paisagistas e acredito para todos pois é eu faço uma ponte com o trabalho do Ron Finlay aquele gangster gardener o jardineiro gangster que disse que é justamente uma arma para a sorte do sistema plantar sua comida e começar a sair um pouco do que o sistema que empurra para a gente que é uma cidade mecânica uma alimentação mecânica um pensamento mecânico e a gente sobre essa peça de um grande sistema então é uma bela ponte para realmente achar a saída do sistema plantar com as próprias mãos é uma saída para o grande sistema também se cada um de nós fazer isso a gente desloca então acho que hoje em dia o melhor recurso ainda é plantar tem perguntas que perguntam do financiamento como que a gestão disso porque na Europa na França não é diferente daqui tem tabelas de preço e tem assim tem o o edital que diz como que cada coisa é repartida o trabalho de vocês consegue se encaixar nisso tem que rebolar o financiamento como que funciona uma vez que a população está participando conta um pouco mais sobre isso bom o financiamento ele é muito diferente segundo quem está a iniciativa do projeto quem financia é chamado de cliente e fixa as condições da intervenção da missão por isso é muito importante para nós a ideia que o que vem primeiro é o desejo o que vem primeiro é o desejo o que o que nós gostamos de fazer como projetos o que nós achamos que tem que ser feito como projetos e tentamos casar as oportunidades com os desejos então a nossa história a história do nosso estúdio ela é a história de é uma história de família é uma nós somos três sócios somos meu irmão eu e o terceiro Nicolás que eu conheci no primeiro ano da carreira de arquitetura então nós tivemos uma continuidade entre o o sonho e a e a vida profissional que que foi objeto de de grande incompreensão no início porque nós nos declaramos um coletivo em 1999 e em 1999 não tinha nenhum arquiteto e nenhum paisagista que se chamasse de coletivo só no mundo da arte tinha essa forma de condivider a firma e fazer uma proposta de um trabalho criativo a várias mãos então nós recebemos muita hostilidade do meio profissional que nos nos dava injunção de se pronunciar se nós éramos arquitetos se éramos paisagistas se éramos urbanistas se éramos artistas e nós primeiro porque não tínhamos a resposta e depois porque decidimos que essa resposta não pertenecia a nós e que era problema de quem põe a pergunta então nos liberamos de ter que decidir em que campo estávamos agindo depois porque tivemos a sorte de justamente poder responder a oportunidades de instalações em bienais também mas isso não é arte no jardim mas tem como tem que voltar uma peça não se pode vender uma foto mas não se vende não se coleciona então foi sempre uma navegação um pouco difícil também porque nós sempre tentamos fazer algum passo a mais em cada projeto então cada oportunidade tem sempre uma negociação com o cliente com o comitente se pode não se pode pode até aqui não isso não vamos fazer isso não vamos aceitar é uma arte da negociação que tem que se aprender em cada em cada projeto para quem quer se dedicar a esse tipo de aventuras eu recomendo realmente começar pelo desejo e pela ação fazer alguma coisa entrar em em uma história de cura e por que não de amor com as plantas e nisso e isso vai trazer a dinâmica do que o que se pode fazer é respondendo a editais nunca ninguém foi a nenhum lugar depois casar a sua própria dinâmica seu próprio caminho com as oportunidades de fazer dinheiro é uma é uma coisa que que vem que vem no caminho e é importante ter esse engajamento essa convicção porque porque senão a máquina da eficiência sempre é a mais tentadora mais fácil e não sei se aqui aqui dá mais dinheiro mas aqui aqui parece mais fácil então isso eu acho que é importante e nós estamos num momento de grande câmbio da concepção das cidades de grande revolução da mobilidade urbana de grande revolução do mundo do trabalho de grande revolução da vida em geral então eu acho que o melhor investimento é aprofundizar os sonhos de cada um porque é isso que vai valer muito mais dinheiro que quem sabe responder direitinho ao edital hoje em dia se eu tiver que investir sobre a minha carreira ou sobre um jovem empresagista eu daria esse conselho muito bom e é uma transformação de projetar também eu acho que quando vocês levam o mapa não sei se ficou claro na foto que se mostra que aquele mapa com as setas rosas que aquele mapa foi para o lugar eu acho que essa relação com o terreno o mapa ele ser ele não ser um instrumento de dentro da oficina mas esse é um instrumento que vai ao terreno que ele é vivo eu acho que isso é muito rico e eu acho que dá uma perspectiva um pouco justamente para sair dos seus instrumentos eu acho que é tão formatado o processo de fazer o projeto que ele influencia demais que eu acho que não se chegaria a uma conclusão como uma forma secundária trabalhando a maneira que a gente trabalha sempre a gente dá um pulo no terreno faz um diagnóstico e depois fica lá no seu escritório eu acho que quando você faz isso e que você começar a dizer bom há um certo teor de desconhecido de incógnito e vamos ver os participantes por exemplo qual o grau de liberdade dos participantes eles podem trazer suas plantas até onde eles podem ir tem vários temas nessa pergunta primeiro que eu acho que o conceito mesmo de projeto hoje ele merece ser questionado e através desse alter ego que eu tenho que me permite criticar minha própria prática minhas próprias convicções eu acho que a ideia de de projetar hoje é muito interessante muito seguido o projeto é a coisa que mais nos afasta de fazer o que realmente temos vontade de fazer então eu acho que o próprio projeto sacrosanto projeto da nossa formação ele mesmo merece uma crítica uma crítica lúdica às vezes e então eu acho que é interessante trazer não só o mapa mas também os administradores os políticos os técnicos junto com o mapa porque não é só o poder mágico do desenho que vai resolver o desenho é só um pretexto para o intercâmbio de ideias para a discussão para a evolução do projeto no campo porque quando você conversa com o político com o diretor dos serviços técnicos dentro do campo com o objeto que você está trabalhando à vista você pode trazer novas ideias novas maneiras porque o que parece muito pertinente num escritório de repente quando você está dentro da área pode se tornar secundário pode se simplificar as coisas às vezes são vistas de maneira mais direta mais evidente então eu acho que é uma maneira de enriquecer o processo e evitar de estar prisioneiro de um protocolo do projeto muito regulamentado que tem sua razão de ser que tem sua eficiência mais que merece ser completado da expertise dos usuários das formas que a vida toma em certo lugar e isso eu acho que é um enriquecimento metodológico do projeto a segunda parte da pergunta era qual é o grado de liberdade das pessoas eu diria que o grado de liberdade das pessoas é total não é raro que venha alguma figura alguma personagem com ideia louca eu pessoalmente adoro esse tipo de situações aliás o Pierre tinha me contado que em alguma das conferências precedentes alguém fez uns grafites sobre os slides aí eu fiquei o tempo todo esperando que isso acontecesse de novo eu gosto muito desse tipo de improvisações de surpresas então eu acho que é também a disposição de quem acompanha o processo de criação coletiva de de estar atento e de captar as ideias as dinâmicas eu gosto muito de pegar uma ideia casar com outra tentar fazer mesmo se é uma coisa que eu sei que vai dar errado é bom fazer porque fazendo se aprende alguma coisa se pode transformar em outra é uma é uma lógica também de de improvisação de prova e erro de adaptação que é a estratégia da da natureza em muitas situações onde não 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 se não se cresce respeito ao esquema tem pessoas que pensam que a que a a forma das plantas ela é inscrítico e que ela é previsível não é não é ela tem uma série de de regras de expressão genética mas que todas evoluem em reação ao contexto se se a luz chega de um lugar a expressão da da planta vai ser de um tipo se o vento vem do outro vai mudar se a árvore que estava na frente cai e libera mais luz a árvore vai mudar a sua própria fisiologia seu próprio corpo entre aspas se se pode comparar então eu acho que talvez é um pouco a inspiração do que nós vamos aprendendo e vamos entendendo sobre sobre o mundo das plantas que nós tentamos trazer para a prática interpretado com as nossas ferramentas e nossa história e uma grande vontade de se divertir de pesquisar de tentar criar coisas novas e condividir o espaço também com as outras pessoas eu gosto muito de deixar espaço porque quando vem alguém com vontade de fazer alguma coisa são sempre momentos onde eu posso ficar mais relaxado mais observando mais pensando em outra coisa então quando eu vejo que alguém está tomando alguma parte das coisas em mão eu deixo e dou impulso para tentar passar para uma próxima etapa então geralmente a minha maneira de fazer é bem-vindo e depois sempre tem alguém que vai querer fazer alguma coisa divertida de mal gosto ou de perturbar um processo mas geralmente acontece muito pouco eu acho que tem que deixar espaço também para esse tipo de coisa geralmente é curto se autorregula então e também às vezes a dinâmica não funciona as pessoas não estão afim cansam estão preocupadas por alguma outra ideia tem que chegar em casa às cinco da tarde aí a coisa não funciona nesse caso é muito importante ter a consciência de que quem lança o convite a obra se faz responsável pela dignidade dela então a adaptação dos recursos da energia dos meios o que acontece o que chega esse talvez é o resultado da experiência de longos anos de trabalho porque esse tipo de projetos muitas vezes acontece que alguém prometeu que ia trazer dez árvores e trai três alguém diz que ia vir com vinte pessoas para ajudar com a coisa vem dois ou não vem ninguém então essa adaptação também é muito por isso também que a adaptabilidade do projeto e dos planos é importante porque senão se gera uma dinâmica de insatisfação permanente porque o objeto desenhado o objeto sonhado não é realizado exatamente tal qual ao contrário com esse tipo de dinâmica mais aberta tudo tudo que se faz da satisfação e muitas vezes a maioria das vezes diria que o resultado que vem é melhor do que podemos imaginar e sempre tem alguém que vem com alguma coisa a mais tem muita gente também que não consegue ir embora da obra tem que fechar e as pessoas não querem ir embora então acontece isso tudo nesse tipo de aventuras gente avançamos bastante na hora hoje exploramos o Pablo e ainda aqui podia ficar por muito tempo como sempre toda vez você falou que o pessoal não quer ir embora da obra e isso está acontecendo aqui nos webinários também a gente tem sempre a gente que quer ficar mais até o Rodrigo que é aqui da técnica aqui da CCE ele também outro dia eu falei não vamos ter que encerrar eu posso ficar eu posso ficar aqui não tem problema nenhum ele está aí no nosso backstage e então a gente tem aí o compromisso de encerrar as oito horas né então mas eu acho assim eu saio daqui inspirada todas as quartas-feiras as quartas-verdes aí também as pessoas querem mais né então a gente acabou estendendo né e fico muito feliz que esteja tendo essa resposta esse resultado esse engajamento das pessoas aqui hoje tem uma concorrência enorme tem sempre uma série de webinars ao mesmo tempo né eu por exemplo teria mais uns dois ou três hoje né pra assistir e ainda assim a gente tem essa audiência maravilhosa que a gente está tendo né então queria agradecer muitíssimo né a sua participação e enfim o PR vai anunciar aí o webinário e da semana que vem nossos próximos convidados e você quer dar uma última palavra ficaram ficaram várias perguntas sem resposta mas a gente não consegue fazer tudo né pergunta sem resposta não é muito grave o que é grave é resposta sem pergunta isso acontece isso acontece muito né agradeço muito o convite foi um foi um grande prazer ter essa essa oportunidade de dividir mais alguns passos dessa dessa essa grande aventura que 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 são as nossas vidas e que e que bom vamos levando de jardim em jardim esperamos que que na próxima outros outros jardins para para compartilhar com vocês obrigado muito obrigado Pablo muito obrigado pelas emoções que trouxe pelas mensagens pelas informações pelas ideias enfim eu acho que é um pedaço de paisagem literalmente né muito obrigado a cada uma e cada um que participou aqui também a turma do webinar da quarta-feira a gente se vê semana que vem com dois especialistas da biodiversidade urbana um de ecossistemas outro de fauna né acho que vai ser bem interessante muito obrigado e são professores da pós né vamos falar isso também eles dão aula na pós eles são dois feras maravilhosos inspiradores apaixonados né e a gente transita nessas áreas juntos exatamente muito obrigado a todos nos vemos semana que vem tem o tem audiência pública do autódromo acontecendo agora também que quiser lá se manifestar também em cima né em cima da floresta do Cambuatá no autódromo eu estou saindo daqui eu vou para lá manifestar é uma audiência virtual é um desastre mas enfim continuamos no saluto e semana que vem continuamos com informações e troca de conhecimento muito obrigado a todas e a todos boa noite tá bom tchau tchau tchau